E fala pessoal que eu estou trazendo um vídeo bem trazendo para vocês, ShinoBeyond, como vocês estão vendo pelo título, hoje eu vou mostrar para vocês o clã Tengoku, isso mesmo, Tengoku Patri, beleza, que é o clã do Tensem Gun, isso mesmo, Tensem Gun, beleza, ele não tem tantas técnicas como eu esperava, Mas vamos lá, tanto que ele faltou uma barra de deslote, só que é a H, de técnica, e tipo, ali a técnica está no G, nem a técnica é um componente da transformação, beleza, vamos ativar aqui o Jutsuko lá, né, você aparte o C, seus olhos ficam desse jeito, ó, bonito pra caramba os olhos, Sem contar que você fica com essas, esses objetos atrás de você, tipo, seguindo, tipo, é eterno, quem se engano, é lógico, se você quiser fundir com outro, como que eu posso dizer, outro clã, você pode fazer, é só você aqui, ó, depois que você transformou, ó, tô transformada, né, você vem aqui em clã, pega, por exemplo, o olho do Sharingan, você pode equipar, que as bolas continuam ali, Aqui mostrar a primeira técnica, né, deixa eu só procurar aqui, tem uns oponentes fraquinhos, beleza, a primeira técnica aqui, ó, vamos ver como que é o nome, que é a primeira, eu pensei em Gun Awake, né, que é os olhos, né, tem a Silver Will, que é a primeira técnica, vamos lá, que ela está equipada no R, Silver Will, Beleza, o que a gente faz, a gente, a gente fica, a gente pega, né, esses objetos que ficam nas nossas costas e lança no oponente, pelo jeito ela é bem forte, derrotou um oponente na hora, deixa eu ver se tem uma distância média, ah, é tipo um Rasen Shuriken, você tem que chegar perto da pessoa, você lança, eu já vi muito o pessoal usando isso em player, E é bem forte mesmo, hein, o próximo nome é a transformação, né, que é o Tencent Angle Mode, e depois tem o Tencent Angle Flight, que é pra você poder voar, que eu vou mostrar por último, vamos aqui as técnicas, né, tem que ir, ah, Truth Seek & Boss, que eu equipei no T, beleza, vamos lá, pra você poder usar ela, você vai estar com, você vai ter que estar com o Mode Ativo, que eu já vou mostrar aqui pra vocês, ó, que da hora, Quando você ativa qualquer Mode, dependendo do clã, no caso, os objetos que ficam atrás, essas bolinhas aqui, ó, elas pegam a transformação, se ativar que nem o Mode do Tencent Angle, vai ficar laranja ali, aí, tipo, ela não precisa só ficar transformada pra vocês, aqui, ó, vamos apertar o T, a gente pega e lança, tipo, essas bolinhas aqui, como se fosse, tipo, um, uma rajada de ataque, né, o próximo é o Golden Wheel, beleza? Que eu equipei ele no Y, beleza? Ele, pronto, você vai ter que estar com o Mode Ativado, se eu não me engano, e você lança meio que um, uma, um ataque de energia, o Tencent Angle é bem forte, pessoal, quando você, esses oponentes, por mais que eles sejam fracos, é, eles são bem fracos, mas, tipo, é, dá bastante daninho, tipo, tira 50 de HP, olha, se tem 50 de HP, no ataque eles morrem, beleza, vamos usar aqui o último ataque, Vamos usar aqui, mostrar o nome certinho pra vocês, né, aí, eu vou mostrar a técnica de voo do Tencent Angle, ok? O último, tudo, o Tencent Angle, tudo é de menos o seu rank, então, tanto faz se portar no rank, tanto que você vai conseguir pegar tudo, só vai depender dos seus pontos. É bom pra quem, tipo, dá Tire, beleza? É a Localization Explosion, beleza? O nome mesmo já diz, né, uma explosão localizando, que eu vou mirar o seu oponente aqui. Ele lança um ataque, né? Aqui, né, eu vou subir aqui pra atacar ele, que ele é, tipo, vou pular e atacar ele. Matou, é bem forte, beleza. Deixa eu aqui só usar um outro Jutsu aqui, nada a ver, só pra eu me recuperar meu mode, pra eu mostrar a única técnica. Beleza, pessoal, eu recuperei aqui meu mode, vou ativá-lo, e agora é a técnica de voo, que é o Tencent Angle Flight, que eu ativei no G, é igual o do Tencent Angle, você só sai voando, e bem, se você quiser desativar o mode, você continua voando, se você desativar até o, né, o Jutsu Ocular, né, você fica voando eternamente, isso é bom, não gasta, não gasta chacra, né, você pode ficar voando pra sempre aqui. Mas, então, é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, foi curtinho, mas é porque o clã Tencent Angle não tem muitas coisas. O próximo vídeo vai ser uma gameplay normal, ok? Aí depois eu vou trazendo pra vocês os clãs secundários, ok? Porque agora tá bem difícil pra minha opata, tô level 300 e pouco, tô pedindo 50 mil de XP pra eu subir um level, então tá bem complicado pegar clãs pra vocês, por isso que vai demorar um pouquinho mais, ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui, falou!